E vou dar uns pulos do gato Foi mal aí Aí não tem jeito não Já filme ele tudo assim Já filme ele Porra Que que foi isso aí Comendo mosquito Gente, entrou um mosquito na minha boca Doido, eca Vai, pode ir Fala galerinha do Youtube Jogando em papo na área E hoje estou com uma dica muito bacana Para aqueles que gostam de fazer a pescaria Do peixe grande, que gostam de vir Atrás das grandes piraíbas Nesse rio maravilhoso que é o Araguaia Para isso eu estou com um equipamento aqui Bem grande, bem pesado E uma coisa muito importante para esse tipo de pescaria É a gente conseguir ter capacidade de linha Não digo nem para brigar com o peixe A piraíba é um peixe que na hora que ferra Toma muita linha Às vezes as carretilhas menores Mulinetes menores Vai aguentar sim a resistência do peixe Mas aqui na região do Araguaia Que a gente tem muita praia Tem muita rasura A gente solta muita, muita linha mesmo Essa carretilha que eu estou utilizando aqui Ela cabe aproximadamente uns 500 metros de linha Desses 500, na hora que eu vou soltar a minha isca Eu deixo uns 200, 300 metros dentro da água Como a gente não vai conseguir fazer um arremesso dessa distância A estratégia é soltar a isca dentro da água Do estravo na carretilha E o guia sobe o rio E a poita bem distante do nosso ponto de pesca Outra dica muito legal para essa pescaria É como a gente isca o peixe O peixe é sempre escado pela frente Que seja atravessando a boca de baixo para cima Ou que seja atravessando a narina No olho é muito prejudicial Porque ele morre mais rápido O interessante é a gente manter esse peixe vivo o mais tempo possível Outra coisa legal Na hora que a gente está recolhendo para tirar o peixe dentro da água Para mudar de ponto, que seja Esse peixe não vai vir rodando Se eu isco ele por trás Ele vai vir rodando Vai vir rodando, vai vir rodando E vai torcer a minha linha Pode prejudicar a resistência da nossa linha No caso aqui o monofilamento E pode prejudicar também na hora que a gente está recolhendo Ou está brigando com o peixe Que se a linha tiver uma folga Ela torce todinha Pode acontecer da gente perder o peixe Vou reforçar aqui Tem necessidade do equipamento desse tamanho? Em termos de resistência não tem O equipamento pesado é justamente pela carga de linha que ele comporta Tem aqueles que gostam de pescar com mulinete E consegue trabalhar com a linha de multifilamento Que é uma linha que a gente tem muita resistência A gente pode estar trabalhando com o mulinete bem menor Desde que a gente tenha no mínimo, no mínimo uns 300, 300 e poucos metros Para fazer esse tipo de pescaria Na carretilha eu particularmente não gosto de trabalhar com a linha de multifilamento Para esse tipo de pescaria Porque na hora que o peixe tensiona Ela encavala e é um peixe muito grande Ela pode encavalar muito fundo Pode travar a carretilha e acabar arrebentando Gostou aí? Essa aí é a dica para aquele pescador que está querendo vir se aventurar aqui no Araguaia Então espero que tenha ajudado Se gostou, curte aí o nosso vídeo Compartilhe com seus amigos E é lógico, se não está inscrito no nosso canal Não perca tempo Se inscreva que toda semana tem uma dica nova para você aí pescador Abraço e até a nossa próxima Dica do Papa Dica do Papa Obrigado.